Oi meninas, tudo bem com vocês, gente? Olha gente, que eu tô trazendo hoje pra vocês essa bonequinha linda de lembrancinha pra maternidade e pra festinha de aniversário no geral, é 15 centímetros e puro amor, gente, muito fofinha, fácil de fazer, vocês não vão gastar muito e fica bem legal, sem contar que é uma gracinha, né? Pra dar de lembrancinha aos visitantes da festinha, a lembrancinha, né? A mamãe vai ganhar neném, tudo isso é bem legal, né? Chá de fraldas, é muito legal e sem contar que é uma gracinha, né? E outra, gente, quem for encomendar pra vocês, lembre-se, não vai encomendar só uma, é várias, certo? Quando quer, assim, pra essa finalidade, pra festa, pra aniversário, pra lembrancinha, tudo isso. Então, gente, saiba disso, que é muito legal vocês sempre, quando alguém fizer a encomenda com vocês, vocês já tem ali, já saber o que vai fazer, certo? Então, eu vou deixar aí o modus pra vocês, pra vocês fazerem, venderem, certo? Mas antes de começar a aulinha, eu quero pedir muito a vocês que estão chegando agora no meu canal, se inscreve, não esquece de compartilhar meus vídeos na descrição do vídeo, assim, tem logo assim, abaixo do vídeo, tem assim, inscrever-se, então, vocês se inscrevam, tá? Pra receber todas as recomendações do YouTube, assim que eu gravar um vídeo, vocês já recebem a notificação e vem assistir o vídeo de Dona Aureli, tá bom? Então, é isso, deixa o joinha, vamos assistir essa aulinha e também, meus amores, eu quero deixar, ó, um beijo muito especial pra todos esses amores aí que assistem meus vídeos, que compartilham e que deixam comentários lindos pra mim. Eu fico muito emocionada e feliz porque sei que sou amada por vocês, viu? Vocês não têm noção como eu fico, tá, gente? Fico muito feliz mesmo, com o carinho de vocês, de longe, tem pessoas de outros países aí que assistem meus vídeos, eu só tenho que agradecer, tá? Ó, beijo, mil beijos pra vocês e vamos assistir essa aulinha, tá? Então, meus amores, olha, a bonequinha tem 15 centímetros, tá? Olha, fofinha, né? Ideal pra festinha de aniversário, pra batizado, pra maternidade também, lembrancinha de maternidade. Olha, com 15 centímetros, ó, muito linda, viu? Bem pequenininha, gente. Vocês não vão gastar muito, tá? E muito legal fazer essa bonequinha. Então, vou começar aqui o vídeo juntinho com vocês, dizendo a vocês tudo que vocês vão usar pra fazer essa bonequinha, tá? Então, gente, eu usei aqui, ó, a malha, nós vamos usar aqui a malha, a malha de algodão fio 30 pra fazer os bracinhos e o rostinho. E pra fazer o corpinho, eu usei também a malha de algodão fio 30 rosa, tá? E aqui é a renda, essa rendinha aqui, ela já vem assim, ó, com esse babadinho, tá? Ela é vendida assim e sem ser assim, tem bastante. Não precisa vocês comprar dessa aqui, não. Vocês podem comprar dela, que é bem barato, sem ser o babadinho, vocês mesmos fazerem na máquina, tá? Já tem vídeo aí, onde eu mostro como que faz, tá certo? A gente vai usar aqui o canecalon, aliás, eu usei esse loiro nela, esse canecalon aqui nela. Só que agora eu vou, pra essa daqui, eu vou usar o canecalon preto, tá? Vamos ver como é que fica, né, gente? Então, também vou usar aqui, gente, olha, pra fazer o nariz, a meia pérola, a menor pérola que tem, tá? Vou usar o olhinho de miçangas, miçangas, tá? É isso, então, vamos, e pra fazer a boquinha, eu vou bordar com linha de meada, tá certo? E eu vou começar aí, juntinho com vocês aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, as medidas eu já dei a vocês, aliás, não, né? Então, vou dar agora, né? Aqui, ó, o corpinho, olha, o corpinho é um círculo de 17 centímetros, ó, um círculo de 17 centímetros. A cabecinha é um círculo de 15 centímetros, e aqui, o pezinho e a mãozinha é a mesma coisa, 10 centímetros. E esse projetinho aqui, esse molde, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no link de moldes grátis, tá, gente? Mas, se bem que eu mostrando assim a vocês, dá pra vocês fazerem em casa, tá? Não precisa nem pegar lá na descrição, porque é muito fácil de fazer. Então, aqui, meninas, olha, vamos começar pelo corpinho. Então, eu fiz com essa rendinha aqui, né? Eu vou primeiro começar por essa rendinha, olha, a gente vai costurar. Ela tem um lado brilhoso, que é esse aqui, e o outro meio opaco, né? Então, eu começo fazendo isso, essa, esse franzilinho aqui, ó, eu faço esse franzilinho, ó, o franzilinho que vai ficar assim. Então, pra o vídeo não ficar longo, gente, então, eu já fiz aqui, ó, já deixei prontinho, que eu vou colocar aqui, tá? Eu vou começar já colocando aqui. Gente, essa bonequinha é legal vocês fazerem, porque ela é pequenininha, não gasta muito. E, geralmente, quem vai fazer um pedido, fazer uma encomenda, nunca quer uma só, tá? Sempre pede bastante bonequinhas, que isso aí já ajuda, né? Então, aqui, o rostinho eu vou fazer com vocês aqui, junto com vocês, tá? Vou começar o rostinho, pregando já o olhinho, que é uma, duas miçanguinhas, tá, gente? Olha, duas miçangas, tá? É bem fácil de fazer aqui o fuchiquinho, né? Se vocês quiserem tampar aqui, vocês podem com a própria malha tampar, mas eu não achei necessário, que isso vai ficar tudo coberto, tá? Então, a gente vai escolher o lado da, o, ou essa parte pra cima, ou essa assim, tá? Vocês vão olhar o ladinho, que fica mais legal pra fazer o rostinho, né? Vocês marquem o olhinho, eu não vou marcar, vocês marquem, mas tem que ser no meio, assim, gente, ó. Vocês marquem, tá? Pra vocês fazerem certo, tá? Ó, aqui eu vou pegar a miçanguinha, olha. Tem um buraquinho, gente, aqui na miçanga, tá? E é noite, e é preto, aí eu tenho mais dificuldade, tá, gente? Mas consegui. A gente vai conseguindo, tá? Só gosto de gravar à noite, gente. À noite, por causa da zoada. Ó, então é isso. Aí eu já preguei uma miçanguinha. Olha. Tem que ser a miçanga, porque ela é muito pequena em minha cabeça, e esse aí até o botão que eu gosto de pregar nas bonecas é grande pra esse rostinho aqui. Então, eu optei pela miçanguinha. Ou pintar, né? Vocês podem pintar ou colocar a miçanga, tá? Eu vou colocar outra miçanguinha e volto com vocês. Meus amores, olha. Eu cortei aqui, eu resolvi colocar aqui, ó, um pedacinho da malha, tá? Pra tampar isso aqui. Fica melhor, tá, gente? Só um pouquinho só pra não ficar, porque eu vou colocar cabelinho aqui, né? E aí eu não quero que, por acaso, apareça alguma brechinha e fica o plumante saindo, certo? Então, eu prefiro assim. Então, aí eu já coloquei aqui os dois olhinhos, as duas miçangas. Eu vou preparar agora o narizinho, porque eu vou colocar uma miçanguinha também, tá? Aliás, uma meia pérola, onde aqui, ó, eu vou furar aqui, gente, ó. Vou colocar aqui a agulha, vocês marquem, tá? Vocês vão marcar aqui uma profundidade aqui, ó, bem pouquinho. Só pra encaixar aqui a meia pérola, tá? Eu quero essa boneca muito fofinha, muito bonitinha. Vocês vão conseguir fazer, ó. Aí, ó, só dá uma profundidade bem pouquinho, certo? Pra encaixar a pérolazinha aqui. Aqui eu dou um nozinho mesmo. Meus amores, como é que anda a pandemia aí na cidade de vocês? Aqui tá horrível, viu? Tá péssimo, pela graça de Deus, né? Mas Deus é fiel e isso vai passar. Ó, minha pérola, ó, compra assim. Gosto de comprar nessa quantidade. Ela é bem pequenininha, porque o rostinho dela é pequeno. Vocês podem colar com cola de silicone. Eu vou colocar com cola quente mesmo. Já tô com a mão na massa aqui, gente, ó. Ó, aí, ó, aonde eu fiz a cavidade aqui, ó. Já encaixei aqui o narizinho dela, certo? Ó, aqui, meus amores, eu vou já fazer a boquinha dela também, tá? Ó, vou fazer a boquinha. Eu coloquei esse agulhão, mas ele é fino, tá, gente? Eu fiz uma agulha dessa normal, porém, ela é fininha. Coloquei a linha de meada. Vocês marquem aqui, eu prefiro que vocês marquem, tá? Pra fazer certo. Eu não vou fazer. Vou marcar aqui, rapidão. Ó, venho com a agulha. Vou dar uma furadinha aqui, ó. Ó, bem... A gente pega um pouquinho de nada, ó, da malha. Bem pouquinho. Ó. E aqui a gente marca, tem que marcar. Vocês marquem pra vocês não fazerem a boquinha troncha, tá, gente? Até, às vezes, a gente faz também. Aí, a gente conserta, tá certo? Ó, fiz tranquilo aqui. Eu vou dar um nozinho, certo? Olha aqui, eu vou dar um nozinho. E já tá feito também a boquinha. Da nossa bonequinha lembrancinha, que é linda. E vocês vão ver aí. Vocês fazerem aí, quando pintar uma encomendinha pra vocês aí, vocês já... Olha. Ó. Agora, gente, eu vou pegar, vou passar meu giz pastel aqui logo, pra fazer a bochechinha dela. Olha. Aí, bem de leve, pra não borrar muito. Não fica feio. A gente tem que tá fazendo e olhando. Às vezes, a malha fica meia desarrumada. A gente tem que modelar ela um pouquinho. E aí, ela chega pro localzinho certo dela. Aí, aqui, gente, eu vou fazer aqui, ó. Um cilhozinho. Vou fazer com essa caneta piloto, de CD mesmo. Não larga, viu, gente? Só isso, gente, ó. Fiz três cilhozinhos. Vou fazer mais três, aqui. Ó. Aí, aqui, vou fazer aqui, assim. Ó. Só pra mudar um pouco. E tá aqui, feitinho o nosso rostinho. Agora, eu vou arrumar aqui e volto com vocês. Meus amores, né? Então, a gente agora vai pregar os cachinhos nela, tá? Ó. Nós vamos colocar logo os cachinhos pra ficar mais fácil. Então, eu já fiz aqui os cachinhos com o cabelinho de canecalon. Vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem esses cachinhos, viu, gente? Porém, se essa boneca fosse pra criança brincar, eu não colocava os cachinhos, viu? A gente não coloca pra criança brincar. Porque o canecalon, gente, a criança destrói mesmo. Como é lembrancinha, aí pode, tá? Olha, então, nós vamos enchendo a cabecinha dela. Eu vou terminar de fazer isso e volto com vocês. Meus amores, o canecalon vem assim, certo? Esse daqui, lourinho, olha, eu fiz com esse aqui. E esse daqui, preto, tem um pouquinho aqui que eu tô usando. Ele fica todo assim, gente, ó. Tá vendo? Todo feito um bolinho. Isso aqui é horrível, viu? Assim, pra criança brincar, certo? Ó, larga com facilidade. Tá? Por isso que eu fiz os cachinhos. Com os cachinhos, ele demora mais a sair. Tá vendo? Aí vocês vão fazer. Pra esse tipo de bonequinha aqui, eu pintei assim. Com o cabelinho assim. Depois vocês vão ver o final. Então, a gente puxa ele, assim, o canecalon. Pra fazer esses cachinhos. É feito aqueles outros, tá, gente? Ó, a gente enrola. E a gente amarra, certo? Vocês amarram ou façam assim, ó. Ele vira uns cachinhos, certo? Aí você vai só colando, ó. Sai colando na cabecinha da boneca, tá bom? Esse aqui eu já fiz. Fiz, né? Já, ó. Fiz esse rostinho aqui. Aí aqui eu ainda faço. Fico arredondando mais assim, né? Tirando aquelas. Essas coisinhas indesejáveis. A gente vai fazendo isso. Mas aqui já tá legal, tá bom? E aí, gente, aqui, ó. É a perninha e o bracinho. Isso lembra o quê? Lembra aqueles beijinhos, né? Que a gente faz, né? Fica bem bonitinho. Então, eu fiz isso. Vou mostrar como é que eu fiz. Aqui é as perninhas, né? O pezinho dela. E aqui é o bracinho. Eu quis que ela ficasse assim, olha. Ó. Olha como fica lindo. Da outra vida, né? Fica um trabalho mais bonito. Né? Principalmente a gente que tá trabalhando pros outros assim, né? Pras pessoas verem o nosso trabalho. E aqui eu peguei, ó. Ó. A rendinha, né? Eu vou fazer isso com ela, ó. Certo? Ó. É bem fácil de fazer, gente. E dá pra vocês fazerem um trabalho lindo. Aqui eu vou dar um nozinho. Só pra mostrar pra vocês o que, como é que vocês devem fazer. Não precisa ser essa, essa rendinha que já vem com babado não, tá, gente? Vocês podem fazer com a outra. Certo? Aí aqui, ó. A gente vai fechar essa aberturinha aqui com cola. Ó. Fechou. Vai ficar assim. Aí aqui, ó. Vamos supor que aqui é uma pecinha, um pezinho desse, né? Aí, ó. Você vai fazer assim, ó. Vai colocar a cola aqui. Encaixa aqui, ó. Dentro. E faz isso, ó. Bem como quem tá colocando um beijinho mesmo. Ó. A gente coloca, arruma direitinho. Isso aqui, ó. É a maior facilidade pra pegar na cola rapidinho, gente. Olha a cola no instante, viu? Aí eu fui fazendo assim. Tanto na perninha, no pezinho, quanto na mãozinha. Ó. Que ficou assim, meus amores. Olha. Tá vendo? E agora eu vou encaixar logo aqui. Aliás, eu vou colocar logo a cabecinha nela. Pra colar logo. Depois eu coloco aí. Essa parte aí da perninha. E bracinho, ó. Colocar uma colinha aqui. E vou, ó. Encaixar aqui no meio. Na cabecinha. E vou segurar aqui pra colar um pouco, tá? Meninas, olha como ela fica bonitinha. Então, agora a gente vai pregar aqui. Ó. O pezinho e bracinho. E mãozinha dela. Ainda tá mole. Aí a gente vai colocar. Vou deitar ela assim, gente. Olha. E vou colocar primeiro o pezinho dela que eu fiz. Ó. Com a malha rosa, tá? Olha. Vou colocar logo aqui. Ó. Aqui eu coloco o sapatinho. O outro. O outro. O legal é que cola rapidinho, viu? Assim com essa... A gente vai segurando assim, ó. Ficou uma lembrancinha ótima aí pra vocês venderem. Fazer aí. Na encomenda de vocês. Fácil. Aí vocês podem colocar a lã, viu gente? Não precisa colocar o caneca a lã, não, viu? E muitas meninas que não conseguem encontrar na cidade aí de vocês aí. Vocês podem usar a lã. A lã preta. Da cor que vocês quiserem. Que combine mais com o... A festinha, né? Com o tema da festa. Aqui, ó. Já tô colocando a outra. Vou segurar aqui, ó. Pra dar uma coladinha e volto com vocês. Então, meninas. Já colada. Fica assim, ó. Certo? Aí aqui, ó. No sapatinho dela. Eu peguei essa florzinha que a gente tem. No comércio tem, ó. Essas florzinhas. Tem a maior e essa é a mini. Bem pequenininha, né? Aí eu vou fazer aqui como se fosse a florzinha do sapatinho dela. Aí a gente coloca pra dar uma vida, ó. Tá vendo? Fica tudo muito mimoso, né gente? Tudo que a gente faz pra criança é lindo. Aí a gente tem que incrementar com os acessórios. Aqui, meus amores, olha. Eu fiz aqui um lacinho, ó. Fiz um lacinho. Ainda tá enxugando aqui pra ela poder sentar. E aqui, meus amores, ó. Fiz um lacinho, ó. Só pra dar uma vida aqui, ó. Pra animar a festa da garotada aí com o lacinho. Aí faz um bocado desse aqui, gente. Já pensou como vai ficar legal? Pode ser um lacinho menor, tá? Eu fiz um maior nesse. E fiz um menorzinho nesse, ó. Olha. Aí fica bonitinho, né? Exagerei aqui no laço, não foi, gente? Deixa eu diminuir mais um pouco aqui. Não vou deixar assim mesmo. Eu acho que tá lindo. É porque aí vocês pensam que é grande. Como vocês também acham que a boneca é grande. Mas é um tiquito de nada, viu, gente? 15 centímetros de amor, ó. Olha. E aí fica legal pra festinha, tá vendo? Vocês podem usar a minha pérola. Olha que amor. E vocês podem fazer assim, ó. Tá vendo? Tanto a loira quanto a morena, tá? Eu vou arrumar esse laço e volto com vocês. Porque eu não tô gostando do lacinho. Então, meus amores, ó. Troquei o lacinho dela. Fiz um menorzinho, ó. Quase igual o outro. Aí eu vou pegar uma meia pérola dessa menor. Que eu fiz o... O narizinho dela. Ó. Aí vou... Colocar aqui. Pronto, meninas. Aí aqui eu terminei mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever. Deixa o joinha pra mim. Faz bastante aí. As medidas eu já dei. Mas vou deixar o moldezinho na descrição do vídeo. Vocês podem fazer com lã. Cabelinho de lã e fazer bastante. Lembre-se. Quem vai encomendar, não pede só uma nem duas. Pede bastante em quantidade, tá? Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Tchau, gente.